A paz do Senhor Jesus, meus amados do Pai, o Senhor quer falar especialmente no teu coração e Deus está dizendo, ei homem, ei mulher, tu se lembras de Jacó, tu se lembras de Raquel, eles tiveram um filho que se chama José, esse filho foi honrado por mim na face da terra, mas antes de José ser honrado aqui nessa terra, José passou por muitas atribulações, passou por sofrimento, por choro, por calúnia e por inveja, muitas pessoas que eu vou honrar lá na frente vai passar por grandes tribulações, pois isso é necessário para que a honra chega, é preciso um processo na tua vida, que muitas vezes você não entende e se questiona o porquê de tudo isso, mas agora meu filho, eu vou te dizer, ei homem, ei mulher, José é invejado pelos seus irmãos, mas ele tinha sonhos proféticos, eu mostrei para José qual grande ia ser ele na face dessa terra, que homem eu tornaria José? Irmãos de José que não aceitavam e não acreditavam em José, jogaram José em um buraco, sem dó e nem piedade de José, não tinham amor pela vida de José, e assim é com você, muitas pessoas às vezes te lançam em lugares, ei, te colocam para baixo, não tem dó, não tem piedade de você, lançam calúnia contra a tua vida, maldição, não acredita em você, não acredita no seu ministério, muitas vezes você não é honrado nem dentro da sua própria casa, como era José, ei, José, onde ele tinha que ser honrado, que era no meio da família dele, eles não acreditavam, somente o pai de José acreditava em José, ei, ele tinha um amor muito grande por José, a Bíblia vai dizer, ei, você toma posse que tem alguém aí que também te ama na tua casa, na tua família, ei, pode muitas pessoas te desprezar, mas Deus vai levantar alguém da tua casa para gostar de você, para cuidar, para zelar de você, assim como o pai de José zelava pela a vida de José, e a Bíblia vai dizer que os irmãos de José jogaram ele lá naquele buraco, tiraram José de lá, deixaram ele algumas horas lá dentro, tiraram de lá e venderam para os mercadores de escravo, ei, José foi vendido, José foi para lá no Egito e lá ele passou grandes coisas, lá ele também foi caluniado, ei, lá José também sofreu, mas José conseguiu o que Deus tanto planejou na vida dele, José conseguiu botar as mãos e alcançar o milagre, José se tornou governador, o Senhor já mostrava em sonho para José o que é fazer na vida de José, e os irmãos de José ficavam revoltados quando José contavam as histórias, contava os sonhos, ei, mas como o Senhor fala, ele promete porque ele não é homem para mentir, José se tornou governador, e aqueles que não amavam José, sua própria família tiveram que contemplar, tempos depois eles tiveram que ir até José, o Senhor preparou uma situação para que eles fossem até José, e para que eles contemplassem com seus olhos a honra de José, então por isso não devemos duvidar de ninguém, se alguém te contar algo, vamos acreditar, vamos confiar, porque sabemos que o Senhor não mente, e também se você está tendo sonhos proféticos e você conta para alguém e não acreditam em você, não tem problema não, o Senhor vai te honrar do mesmo jeito, o Senhor não depende de pessoas para a tua honra chegar, Deus não depende de ninguém, ele faz é sozinho mesmo, tá, porque o nosso Deus é poderoso, não são as pessoas que vai determinar se você vai ser vitorioso ou não, essas pessoas acreditando ou não em você, você vai vencer da mesma forma, independente do que você tenha passado ou está passando na sua vida, a vitória vai chegar e vai ser na hora que você menos esperar, a qualquer momento o Senhor bate o martelo e diz, meu filho, minha filha, ei homem, ei mulher, é agora que eu vou te honrar, é nesse momento determinado, agora chegou a vez dos seus sonhos se tornarem realidade, pois eu não brinco, o Senhor não brinca, irmão, e agora os seus sonhos vão se tornar realidade, toma posse em nome de Jesus.